Uma tenda instalada no Largo do Mercado de Melgaço recebe mais uma edição da Festa de Espumante. Durante três dias estão em destaque 36 referências de espumante de 17 produtores da sub-região de Monção e Melgaço. É um ótimo evento aqui na nossa região, também é um evento fora daqui da época. Normalmente a época do verão é uma época que traz muita gente cá e a Festa de Espumante consegue tirar aqui um bocado a sazonalidade. E acontece que para nós é um orgulho e é sempre bom vir mostrar aqui o produto para a gente de fora, mesmo para a gente que já costuma vir e até mesmo os nossos clientes habituais que gostam sempre de vir à festa também para dar a conhecer a outros amigos e a outros familiares. É expandir o negócio, mas através de uma apresentação dos produtos, de que as pessoas possam ter a percepção exata da qualidade. E portanto não há dúvida nenhuma, que nós já começámos a ver, já o ano passado vimos, este ano estamos a verificar isso também, é que já vem gente com alguns quilómetros de distância, digamos, daqui, precisamente para estarem a par das novidades e da qualidade dos nossos produtos. Queremos demonstrar o nosso território e também um bocadinho das nossas inovações. Trouxemos o nosso petnat, que é uma coisa mais fresca, mais jovem e temos de estar sempre presentes na Festa de Espumante. Desde a primeira edição, em 2015, o número de produtoras que participam na Festa de Espumante tem vindo a crescer, revelando assim uma maior aposta na produção de espumantes de alvarinho nesta sub-região. Nenhum deles é especialista em espumante e decidiram agregar o espumante às suas portfólios, porque veem que é um produto também ao valor acrescentado e que transporta também a casta alvarinho no seu essencial. E eu acho que isso é uma decisão boa e é uma mostra da vitalidade também das empresas e da diversidade do seu portfólio. Eu vejo isso como um aspecto muito positivo. Cerca de 15 mil pessoas passaram pela Festa de Espumante em 2021. Este ano está de regresso para a 8ª edição e tanto produtoras como visitantes são recebidos num espaço renovado. Depois de consultarmos e ouvirmos os produtores, achamos que era hora de fazer um redesenho do espaço. E foi realmente com esta conversa e articulação deles que se fez este redesenho. Eu julgo que ganhamos dimensão, uma outra forma de expor os produtos e, portanto, aventura, uma outra forma também de se fruir desta festa. Espero que resulte, porque as apostas são sempre arriscadas. O layout que tínhamos era um layout já mais ou menos consagrado. Este é um layout novo e eu espero que resulte bem, resulte bem para os produtores, resulte bem para aqueles que nos visitam. Além das referências de Espumante, há ainda espaço para a gastronomia com reconhecidos chefes de cozinha e novos expositores de produtos locais. Provas comentadas e música ao vivo completam o programa do evento.